Milagre é sempre acreditar em milagre, não? É obviamente uma questão de fé individual de cada um. De cada um. O que existe, por exemplo, o que o meu livro relata, por exemplo, o primeiro caso, ela foi uma mulher que deu à luz a uma criança em 2001, uma mulher chamada Cláudia Cristiane, em Sergipe, e durante 18 horas ela teve uma hemorragia absolutamente selvagem. Ela foi submetida a três cirurgias e na última cirurgia, tipo, os médicos fizeram... Largaram ela, né? Não, eles, assim, é uma tentativa desesperada, mas eles não tinham, eles não tinham, eles não tinham nenhuma, nada que dissesse, nenhum dado clínico que dissesse que aquilo ia funcionar. Na verdade, aí essa mulher, ela foi para o quarto depois disso, algumas horas depois a enfermeira chamou o médico, aí levantou assim e falou, é para assinar o atestado de óbito, né? Aí eu falei, não, doutor, ela acordou, está brigando, tirou os tubos, quer falar com o senhor e quer saber como é que está o filho dela. Então é um quadro que, tipo, é um quadro absolutamente... E isso por quê? O que aconteceu para ser atribuída à Irmã Dulce? Porque houve uma corrente de orações antes da terceira cirurgia e que o Vaticano relacionou, o processo relaciona aquelas orações a... Não tem um retratinho na mesa de cabeceira dela, não? Não, isso acontece, na verdade, isso acontece depois. Essa imagem foi uma imagem que correu à televisão. A imagem que correu foi essa, né? Que aí puseram um retratinho da Irmã Dulce. No soro, que isso acontece mais tarde, depois que a mulher estava salva. Mas o livro que a minha preocupação foi ouvir todos os personagens para entender. E eu li os prontuários, os documentos, para descrever o que foi que aconteceu clinicamente. Tipo, obviamente que a decisão de acreditar ou não no milagre cabe à pessoa, ao leitor. O que eu apresento ali são dados médicos e um prognóstico absolutamente sombrio. Uma mulher que tinha sido desenganada e, por alguma razão, ela não morreu naquele dia. Graciliano. É, tem um outro milagre que o cara... Que é o segundo. É o segundo, eu gosto mais do segundo ainda. O segundo é... Não, porque o segundo é punk. O segundo é poético, né? Não, não, gente, vocês vão ver o que é. O segundo é muito poético. O Zé Maurício, ele se chama, era um homem que tinha um quadro de glaucoma e ele ficou cego em 1999, final, até começo de 2000, em três meses ele perdeu a visão completamente. E ele passou, ele teve que... Ele é um sujeito admirável de se conversar, porque ele era técnico de informática e ele, no processo de cegueira dele, que foi muito rápido, ele tomou as decisões muito radicais na vida. Eu vou ter que reaprender a viver como cego, como é que vai ser isso. Então, ele muda de profissão, ele vira músico, ele já tinha uma aptidão musical, então, se eu for cego, é mais fácil eu ganhar a vida sendo músico do que com software, por exemplo. E ele muda a vida, reaprende a viver como um cego e muda a vida dele completamente, se casa depois de estar cego e se muda para o Recife. Aí passam-se 14 anos, ele como um cego completo, os nervos ópticos, completamente destruídos, ele tem uma conjuntivite, eu não sabia que era possível, na verdade, isso é uma ignorância minha profunda, que eu resolvi. É, não, é que a gente, tipo, você descobre coisas, eu não sabia, por exemplo, que era possível uma pessoa cega ter a conjuntivite, e é, e ele sofre, ele começou a sofrer numa conjuntivite, ter umas dores, assim, absolutamente horríveis, horríveis, e não conseguia dormir. E ele tinha uma imagem, o relato dele é muito interessante, ele tinha uma imagem da Irmã Dúcia encosta nos olhos e reza, ele não se atreve... Pelo amor de Deus, não aguento mais essa dor, Irmã Dúcia. Ele não se atreveu a pedir para enxergar de novo, porque era impossível. Ele falou, Irmã Dúcia, eu não aguento mais essa dor, eu preciso dormir, me ajuda. Caiu no sono, algumas horas depois levantou e viu um vulto do negócio, e aproximou o vulto, o vulto era a mão dele. Eu fico até arrepiada. O vulto era a mão dele. Mas, assim, não foi assim, não começou a ver nitidamente de uma vez, segundo ele. Foi um outro processo de três meses para ele recuperar a visão. E tem um episódio incrível, incrível, que é... Não falei que era punk. Que é quando ele vê pela primeira vez a mulher dele. Ele se casou com ela já sendo cego. Quando ele enxerga o rosto da mulher dele, ele chega na mulher dele e só diz Mas você é muito bonita. É lindíssimo isso aí, não é?